Bom dia, gente! Estou indo para o EBSA 7. Quem não sabe, o EBSA é o maior evento de blogueiros e youtubers do Rio de Janeiro, do Brasil, não sei. Vai acontecer lá no centro de convenções sul-américas e eu estou indo pra lá agora. Tem várias pessoas que eu amo demais. Evelyn Hegley, Juliana Mota, Kate Castricini, entre outras. E eu vou levar você comigo, tá bom? A gente chega aqui no evento e olha a fila. Isso porque o evento começa às 10 e são 10 e 10 da manhã. Acabei de entrar aqui, gente. Vai começar o evento. Gente, mal cheguei aqui no EBSA e já ganhei um kit da Empeleze. É o lançamento da Evelyn Hegley, é do Babado, creme. E quem publicasse a foto ganhava esse kit, né? Fiquei muito feliz que eu ganhei o kit, porque eu queria essa caixinha pra guardar de lembrança. Gente, estou aqui com a Simone, organizadora do evento. Maravilhoso. Ah, que fofo! Prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Amém. Beijo! Gente, estou aqui com a Zayda. Oi! Sou o Bambu. Ai, que lindão! Assiste todos os vídeos. Ih, jurado que eu estivesse. Ai, gente, olha que fofo! Ganhei presente, me deu um presente aí. Obrigada. Aqui todo mundo é bem-vindo. Gente, eu acho que é muito, porque é maravilhosa. Eu tô falando muito, gente. Eu amo a nós. Gente, olha isso. Você acha que é novinho. Que nervoso. Gente, uma hora de evento e olha como a pessoa já está. Neste presente. Gente, estou aqui com a Raquel e a Andressa. Do blog Limão Galego e ela do Andressa Lobo, né? Andressa Lobo. Já curtiu uma feira, já ganhou um presente. Agora vamos curtir mais. Muitas coisas, muitos press kits, né? Muitos portões de creme maravilhosos. Aí agora a gente veio guardar as coisas, né? E já estão voltando pra feira. E vão voltar pra feira. Se inscreve no canal delas, hein? E até as naulas. Ah, quem vai ser a cacheada que vai querer subir aqui? E a... E eu estou aqui pra apresentar pra vocês. Ah, olha ela. Filha! A gente pegou ela de surpresa. É vlog? Gente, olha ele. Oi, gente. Tudo bem? Tem que ter conhecido. Enfim, né? A gente só se conheceu pela internet. Blogueirinho demais. Blogueiro nada, gente. Quem deram? Oi, gente. Meu nome é Tayana Almeida. E hoje eu vim falar sobre a máscara hibisco. Eu usei ela hoje. Minha cabeça ficou super curiosa, macio. Juliana Mota. Aê! Juju. Olha ela. Já partiu aqui com a gente do clube. Eu vou deixar ela falar agora sobre essa experiência dela. Obrigada, Ju. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Juliana Mota. Pra quem não me conhece. Eu tenho um vlog chamado Agora Sou Linda. Eu comecei no clube Enza. E eu comecei com 20 mil inscritos. Eu era bem novinha, assim. E, graças a Deus, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje em dia a gente já tá com 700. Um peixe de um milhão daqui a pouco. Agora a gente tá como embaixadora. Né? Embaixadora clube Enza. Gente, tô aqui com a Tayane, Almeida e a Mãe agora. O Teu é lindo. Hoje a gente tem que trazer pra gente conhecer, né? Beijo pra todo mundo. Beijo. A garota do vlog. Gente, Gabrielle Martins. Oi. Linda. A gente se conheceu essa semana, né? Com a Grana, então o BFF, né? E agora eu tô aqui com a Grana, com meus amigos. Segue lá, Gabrielle Martins. Com dois L's e com o I. Linda, maravilhosa é ela. Gente, a banda bombeca, linda. Sandália e bolsa de trépolis. Estou mostrando no canal aqui. Ah, é verdade. Gente, tô aqui com a Bânia. Tô com a Bânia Céssica. Gente, tava aqui aguardando, mas ela nunca chegava. Chegou. É verdade. E também é o meu look, ó. A marca que tá, assim, patrocinando isso tudo. A gente se inscreva. Ah, eu tô com a Bânia Céssica agora. Olha a barulha abençoada do Senhor. Ai, gente, tô feliz. Fica tranquilo que ele tá aqui. Gente, ela foi a que mais insistiu pra fazer o canal, né? Agora ele é fã. Ah, eu tô com a número um. Eu tô com a número um desse canal. Aê, inscreva-se no canal dela lá, gente. Sorrisos de menina, aplode. Cara, eu tô besta, cara. Linda. Dá uma palavra aí. Prega, pastora. Gente, essa menina aqui, eu não preciso nem falar, porque todo mundo já conhece. Minha amiga. Tudo bom? Tá, tá, tá. E outra que insistiu pra criar o canal, gente. Agora eu quero gravar comigo. É uma surpresa especial com quem? Com a minha querida, que talvez todo mundo sabe que eu adoro, com a Juliana Mota. Vem cá, Ju. Ju, vem cá. A gente vem trabalhando junto há muito tempo, né, Ju? Ju é minha filha. É filha do coração. Roubei da mãe dela. Pra mim. Então, gente, hoje eu vim aqui pra anunciar uma estreia de um programa super incrível. Que o programa é o Dia de Diva? É um sonho pra mim há muito tempo, porque eu sempre quis ter muito contato com as minhas princesas, né, que são os meus seguidores. Esse programa é exatamente isso. Eu selecionei uma princesa, entre várias, e consegui, em apenas um dia, modificar a autoestima dela. Então, eu vou perguntar o pergunto pra Isa e ela super me responde. Quem mais que a gente chamou? Isa me... Então, gente, amanhã, esse projeto que eu fiz com tanto carinho vai finalmente ser lançado. Eu espero vocês todos no canal, no canal dessas maravilhosas, tá bom? A barou! Gente, barou! Não tá com isso todo que esse garoto, né? Mostra a surpresa, seus recebidos da BSA. Cheguei agora! Duas bolsas. Cheguei agora! Gente, essa pessoa que eu amo! Gente, olha, tô tremendo! Peraí que eu não sei falar e escrever ao mesmo tempo. Temos saudades de tu lá na Zoró, falar de tu lá, aproveitando a Visa, Senhor. Aproveitou pra ler meu livro na viagem? Não levi um dia. Gente, tô aqui com a Kate. Oi, amores! Tudo bom, gente linda? Tudo bom, gente linda? E você realiza meu sonho. Ai, gente, ele é um amor. Ai, obrigada. Se inscreve todo mundo aí, ó. Vamos se inscrever no vídeo comentário. Sai! Né? Vai ajudar os amigos. É. Gente, tô aqui com a Jéssica Vasconcelos. De novo demais. Gente, se inscreve no canal dele. É um novo suco. Se inscreve no meu também, tá? É, até Vasconcelos. Chegue lá. Caraca, Gabriel. Olha a minha foto. Tá aqui me enrolando. Lindo. Então, vale o susto, né, Gabriel? Gabriel. É ela toda blogueirinha. É, mas eu sempre deixou uma mentora. É, mas eu sempre deixou uma mentora. É o meu. É, mas tira a foto. Ah, é? Ah, é? Chego aqui tremendo, gente. Pode parto aqui, ó. Por causa desse fato de essa. Nossa! Gente, Gabriel, fone. Oi, dá oi pro meu vlog. Já chegou assim. Tudo bom, querida? Tá contigo? Ooooooh! Obrigada. 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 Parada gospel. Quem é? Quem é? A varoa é você. Gente, 5 horas da tarde. Tô dançada Além de menina do vlog, é fotógrafa